Ídolo, capitão e um dos maiores símbolos da ascensão do Fortaleza no cenário nacional do futebol, Tinga está próximo de alcançar mais uma importante marca pelo clube. Na próxima vez que entrar em campo, o lateral direito se tornará o primeiro atleta da história do Leão do Psy a ter 200 jogos em campeonato brasileiro, considerando todas as divisões. Atualmente, Tinga possui 199 partidas pelo Fortaleza entre Série C, B e A. O emblemático feito pode acontecer na próxima segunda-feira, 5 de agosto, caso o atleta se recupere do edema muscular que o tirou da partida contra o São Paulo e seja relacionado para o duelo diante do Cruzeiro, em Cariacica, no Espírito Santo. O dado é do jornalista Luca Laproviteira. Fortaleza agora então entra em campo na próxima segunda-feira contra o Cruzeiro. É um jogo muito importante ir para o Fortaleza, mesmo jogando fora de casa, tentar conseguir alguns pontos. O clube está na quarta colocação com 36 pontos e é muito importante somar pontos fora de casa para o tricolor do Psy continuar subindo. E o Fortaleza, segundo alguns jornalistas, tem interesse no volante Paul Fernandes, do Boca Juniors. O São Paulo também tem interesse, mas a negociação parece complicada, já que o Boca não pensa em liberar o jogador agora. Mas o Fortaleza pensa em assinar um pré-contrato com o volante argentino, que chegaria no começo da próxima temporada, no começo do ano que vem. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.